Ele é sombrio e muito mal Não tem como não olhar para o seu Vocês não estão entendendo melhor A letra da música Ele estava condenado em um livro apagado Não, 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 pera Ele fez um RPG de ódio, destruição e temas Ele procura, ele é o monstro e ele é o Bakura Ele é sombrio e muito mal Não, não tem como não olhar para o seu Essa voz que tu chamas de música é o Geni Nossa, ele viu o clipazo mesmo Não, não tem como não